E aí galera, o que é mais do bem? Na hora de vocês, vocês estão no meu canal do YouTube Beleza? Aqui o Flamengo vai te trazer mais um vídeo Dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo de jogo diferente Pra vocês, vocês não entenderam nada Que eu falei nesse vídeo Na intro, né? Pelo menos E nesse vídeo aqui eu estou trazendo Mirror's Edge Esse jogo épico que foi lançado em 2009 Pela Electronic Arts Distribuído pela Electronic Arts E criado aí pela DICE, a mesma empresa Que fez aí o Battlefield 3 Battlefield 3, tá? Não é Esse jogo não é tão recente assim, tá? Então ele não está usando o Frostbite 2 Mas os gráficos dele Vocês podem ver que é muito bonito Olha só Iluminação Textura Tudo muito bonito E praticamente é como se fosse Uma Frostbite 2 Eu não sei se é Frostbite 1 que eles estão usando aqui Mas whatever Então Vocês podem ver que é realmente muito boa A física do jogo é tudo muito boa E eu vou mostrar esse jogo aqui pra vocês Falar algumas coisinhas bem básicas pra vocês Porque esse jogo estava em promoção Tá? Promoção do final de ano E eu decidi comprá-lo E fazer vídeos pra vocês aqui, tá? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos dele Obviamente eu vou trazer aqui pra vocês É... Uma das coisas mais básicas que a gente tem aqui É que a gente Faz parte de uma equipe, né? Que é uma equipe de corredores E essa equipe de corredores recebe várias missões Que é pra cá pegar umas malas É... Ir atrás de alguns assassinos E etc E eu tô aqui com um personagem Que eu não sei o nome dela Tá? É... Não preste muita atenção na história do jogo Mas o jogo é realmente muito sensacional E o jogo é dividido Em vários objetivos Durante as missões, tá? Essas missões São dadas por uma pessoa Que vai dizendo pra onde é que a gente tem que ir E... A gente tem um botão aqui no mouse No teclado Que se eu apertar Ele vai me dizer a direção correta Que eu tenho que ir Olha só Que é o botão Alt Então ele vai me dizer pra onde eu tenho que ir Eu tenho que ir pra lá É... Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu tenho que chegar lá? Por exemplo Como é que eu vou chegar lá? Ou... Como é que eu vou escalar? Etc Os lugares que eu posso escalar Ou por onde eu tenho que ir Vão ficar em azuis Amarelos Ou vermelhos Os vermelhos são onde eu posso escalar Ou eu posso ficar pendurado Então eu vou ter que pular Nesse cano aqui Então eu corro Pulo Ela automaticamente vai agarrar aqui Eu boto pro lado Me agarro no outro E venho seguindo Os azuis Indicam os lugares que eu tenho que seguir Ou seja Aqui eu tô indo pro caminho correto Tá? Eu poderia também É... Vim por ali, né? Pular daquele prédio pra lá E... Sei lá Eu acho Que eu poderia pular daquele prédio pra lá Mas enfim O azul significa Mais ou menos Que o caminho correto É nessa direção aqui Nessa direção Indo pra frente Então Deixa eu já subir aqui Os vermelhos aqui Tem uns lugares que eu posso Fazer isso Que ela vai dar um salto Pra que a gente possa ir Pros lugares E os amarelos Eu não sei basicamente O que indicam Mas Eu acho que indicam Também os lugares Que eu tenho que ir Lugares pra gente Ser chamado a atenção Então bora lá Vamos fazer essa missão aqui Eu tô com o jogo todo em português Do Brasil O jogo não é em português do BR Mas eu baixei uma tradução aí Da Treba dos Renegados Então Eu vou tá colocando o link aí Na descrição Pra que vocês possam Baixar também Essa tradução E Eu vou ter que ir pra ali Vamos fazer um salto Eu tenho que pular E apertar o shift Assim que apertar no chão Merda Não apertei Na hora certa A gente tá no começo da missão aqui Então por isso que tá tudo Calmo Daqui a pouco as coisas vão começar A ficar Um pouco tensas Olha só aqui Um lugar que eu vou ter que me pendurar Então eu vou ter que bater aqui na parede Ó O cara já tá falando Vou ter que bater na parede E vir pra cá Calma filho Eu tô fazendo vídeo aqui Eu tenho que explicar pra galera Ah, eu acabei de ver Que o nome dela é Fate Então eu vou ter que pular aqui Apertar o que? Pular de novo Me pendurar E pular pra lá Muito sensacional Mesmo a física do jogo E você ver a mão do personagem A perna dela É muito da hora Então deixa um jogo mais imersivo Você se sente realmente lá no jogo Pulando os prédios Olha só Quando eu pulo de um prédio pro outro Se eu olhar pro chão Eu vou ver a perna dela Olha só Isso é muito sensacional Basicamente o jogo é esse Você recebe uma missão Tem que fazer ela As portas vermelhas São as portas que eu posso entrar E vamos lá Eu vou ter que subir ali Me agachar aqui E vamos entrar no cano aqui Que eu sei que não ia entrar no cano Na tubulação Quando eu cair eu aperto o shift Pra eu dar um rolamento Não deu Ok E esse jogo Como eu já falei Foi lançado em 2009 E a Electronic Arts Junto com a DICE Disseram que vão Lanchar Meu Deus do céu Galera Hoje meu português Tá um pouco Bizarro Eu Tô um pouco lerdo Não se Não se assustem Se eu errar muito Aqui falando português Etc Beleza Então a DICE disse Que vai lançar Um Um Novo aí Mirror's Edge Não falaram data Mas falaram que vão Lançar na Frostbite 2 Então a gente sabe Aqui que nesse jogo A física dele Já tá muito boa Como eu já falei pra vocês A movimentação do personagem Tudo tá muito bem feito Eu tô imaginando Esse jogo aqui Na Frostbite 2 Que eu acho A movimentação do personagem Do Frostbite 2 Muito perfeita Muito boa mesmo E realmente O jogo Mirror's Edge 2 Vai ser sensacional E espero que continue Como é esse aqui A essência do jogo A movimentação A história Que seja uma coisa simples E eu aqui Não tô acompanhando a história Nesses cutscenes Que vocês tão vendo aqui Agora que eu tô deixando passar Todas elas eu pulo Agora eu tô deixando passar Porque eu tô falando com vocês Então Todas elas eu pulo E mesmo assim Eu não fico perdido na história Porque durante o jogo Ela fica conversando com ela Ela fica falando dos objetivos Pra onde eu tenho que ir O que eu tenho que pegar O que que acontece O que que aconteceu Quando aquilo É... Teve... Por exemplo No meio do jogo Ele falou Ah, aconteceu um acidente com isso Porque você não pegou Tal mala Então eu soube Que ela não pegou uma mala E aconteceu um acidente Entendeu? Eu não vou ficar perdido Ah, por que que aconteceu Esse acidente aqui? Então O jogo Você não precisa realmente Ficar ligado na história Você consegue acompanhar a história Sem estar Prestando atenção Nas cutscenes E aqui Os gráficos do jogo Tem um estilo Meio cartoon Não sei se vocês conseguem Notar em vídeo Mas ele tem um estilo Meio cartoon E isso deixa o jogo Muito mais bonito A iluminação As texturas As cores do jogo São muito vivas Então deixa muito mais bonito Ela não usa arma Ela só usa A mão E agora Entrou a ação Vou ter que fugir Dos caras aqui Ela vem aqui Sobe A gente vai ter que ir pra ali Ó Pula Quebrar esse vidro aqui Andar pela parede Dá um solto É E agora chegou Os caras que vão começar A atirar em mim Já passei esse capítulo aqui Eu voltei ele Só pra falar um pouco Do jogo pra vocês Pra que eu Não ficasse perdido Porque na maioria dos capítulos Aqui eu não sei pra onde ir Então se eu fosse jogar Um capítulo novo aqui Eu poderia ficar perdido Ia ficar um pouco Chato de assistir o vídeo Então como eu já sei Pra onde ir aqui Nesse capítulo É só mostrar pra vocês As coisas do jogo E falar um pouco Do jogo pra vocês Eu estou gostando Muito do jogo Realmente o jogo Tem uma coisa Muito diferente Muito inovadora Apesar do jogo Ser de 2009 Ai, cai Então Eu estou aguardando Muito pelo Mirror Zed 2 Não sei se ele vai sair breve E não falaram Nenhuma data do lançamento Só tiveram rumores Mas eu sei que A DICE e a Electronic Arts Já falaram Eu vou morrer Morri Mas eu sei que A Electronic Arts e a DICE Já falaram sobre isso Que vão lançar Na First Byte 2 A questão é aguardar E jogar o Mirror Zed 1 E eu acho que Eu vou morrer de novo Senão é legal Vamos dar umas lapadas Nesse cara aqui Ih, não dá Ai Maldito Eu tentei correr Ele não me deixou correr É, consegui Bora, bora Corre Ai Caraca Ai Não Cadê Cadê Ali Tem uma porta ali Pula Esse jogo de câmera Aquela que o jogo faz Quando você rola Quando você pula É muito foda Você se sente realmente Quando Está lá Olha só ela abrindo a porta Você sente que está fugindo Parece que eles filmem Que ela está fugindo De alguma coisa Apertar aqui O botão Ih, ferrou Abre Aqueles filmes Que o cara está fugindo De alguma coisa Tá ligado Vou ter que descer É, vou ter que descer Eu estou aqui Esse capítulo aqui é o capítulo 3 Eu estou no capítulo 5 Então eu estou um pouco longe Já Você pode estar achando que o capítulo 5 não é longe Mas O jogo Demora bastante Já estou acho que com 4, 5 horas de jogo E ainda estou no capítulo 5 Não sei quantos capítulos são E se eu soubesse também não ia dizer Para não dar spoiler Tem gente que não gosta de saber Essa parte aqui é um pouco chata Tem esse maldito helicóptero aqui E eu vou pular aqui bem no meio Porque se eu pular essa linha Eu começo a tomar tiro Vamos lá, vamos fugir Ah, agora eu lembrei dessa face Ai, caraca, morri Merda Eu fui pular ali Acabei de batendo Eu vou ter que ir para aqueles guindastes ali Estão pendurados Ok Vamos lá Sobe aí, sobe aí, filha Caraca, sobe Caramba Vai Ih, ferrou Ferrou Ferrou, 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 ferrou Vai Pegar impulso Pegar impulso Isso Vai Bora Isso Isso Vai Manda que é outro aqui Ai, fiquei preso Merda Ali Uuuh Yes 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 Why Uuuh Aqui Cuidado atrás Você vai ter que pular Vou ter que matar esses caras aqui agora Mata não, desmaiar Porque ela não mata Aqui Pula Dá um pé Dá dois golpes Yeah Cadê o outro Cadê o outro, cadê o outro Cadê o outro Pula Dá um pé Dois morros Só falta mais um Cadê Cadê o outro Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não sobe aí Não sobe aí, sua vaca Não 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 Isso acaba com um problema Meu Deus Cosa que eu morro Vai Vambora Tá quase lá Ah, tem uma porta ali Olha só Vai parecer que eu tô realmente fugindo de alguma coisa E eu tô fugindo de alguma coisa Olha só Aquele filme o cara tá correndo Olha isso, cara É muito foda Aperta o elevador O jogo de câmera Quando você abre uma porta Quando você olha pro lado Cara Sério Esse jogo é sensacional Recomendo que vocês comprem Eu comprei ele por Sete reais Eu acho que na Steam Eu fui nove reais Tava em promoção Em promoção no final de ano É Eu tô lançando esse vídeo no dia sete Então eu não sei se ele tá em promoção ainda Quando eu comprei ele Tava com promoção Tava com setenta e cinco por cento de desconto Então Eu não sei se Quando você estiver vendo esse vídeo Já vai ter Vai estar com promoção ainda na Steam Porque a promoção da Steam Ela foi estendida até o dia sete Então mesmo eu tô lançando esse vídeo no dia sete Você pode não estar vendo esse vídeo no dia sete Mas mesmo assim Realmente o jogo Mesmo não Tando com Sei lá Ou nove reais de desconto Ou sete reais Sete reais de desconto não Mesmo não estando com esse preço Vale a pena Vale muito a pena Recomendo muito que vocês comprem Olha só E esse jogo usa muito o Le Parkour Que tá muito famoso aqui no Brasil agora Tá chegando com força aqui no Brasil e Porra Esse jogo aqui faz realmente um juiz ao Le Parkour Pra quem gosta do estilo O jogo é muito bem feito Nesse ano Esquisito Eu não sei se o Le Parkour anda pela parede Ai caraca Eu sabia que isso ia acontecer Mas É muito foda Você andar pela parede Sentir o O fodão Tá Proveio que eu tenho que ir aqui agora Ai caraca Ai caraca Helicóptero maldito Aqui Um monte de peça na praça Mas e sai daí Calma cara Tô indo Ai eu tenho que pular Oh meu Deus Isso 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 Vai ter um cara que vai aparecer ali Ele tá de shots Sinto muito cara Ele caiu Ah Subi ali Subi ali Minha vez que eu passei disso aqui Eu fico rodando isso aqui várias vezes Aqui O Gavião recebeu um chamado de base Está saindo Não por muito tempo Eu vou aposta Ok Uuuu Ai Oh Deus Oh Deus Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Aqui Vai, 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 vai Vamos lá Vamos lá Aqui Sobe Os caras são ruins de medo, hein Olha isso E agora vamos pro lado e um e nasce pro outro Até o cara aqui ajuda a gente, ficou impressionado Então beleza galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Mostrei um capítulo aqui Não um capítulo inteiro, mas metade de um capítulo aqui pra vocês Na verdade foi o capítulo inteiro Então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Se vocês quiserem mais vídeos de Mirror's Edge Eu posso trazer pra vocês Eu tô aqui no capítulo 5 E é isso aí, mais uma vez obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Não esquece de avaliar esse vídeo aqui embaixo De comentar o que você achou e dizer se você quer mais vídeos de Mirror's Edge no canal Beleza? Então galera, fique com Deus, um abraço a todos E até o próximo vídeo aqui no meu canal e na House of Flares Um abraço E fui E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.